Eu queria testar minha teoria em combate com você. Me concede essa honra? Vamos lá, né? Bote! Tu não queria faltar. E aí, é? Onde os carros passando? Esse pokémon é demais, né? Doido, né? Opa, galera! Estamos aqui, galera, com mais um episódio da nossa série de Pokémon Black 2. Aqui no canal Ruindo Play. Sejam todos muito bem-vindos! E, galera, espero que vocês estejam gostando da nossa série, porque está totalmente excelente. Eu estou gostando muito de fazer mesmo, cara. Estou muito empolgado aqui nessa série. Vocês não fazem ideia. E vamos aqui pra cá. Vamos nos sincronizar mais com a nossa série. Estou gostando da equipe que a gente está formando. E olha o que tem aqui! Olha o que tem aqui, rapaz! Ah, voltamos a nos encontrar. Quem é você? Isso não é muito incômodo. Poderia mostrar-me tua equipe pokémon? É, claro! Ah, que amável! Eu te agradeço desde já. Oh, fascinante! Seu Growlite parece transbordar muito mais confiança que os outros da tua mesma espécie. Da sua mesma espécie, né? Eis que só tem três insígnias. Hum, excelente! Desconheço o motivo, mas não tenho dúvida de que está extraindo ao máximo o potencial da tua equipe pokémon. Hum, ah, mas onde estão os meus modos? Permita-me que me apresente. Eu me chamo Clórens. Sou cientista. O tema da minha investigação é método de extração de potencial no hábito dos pokémons. Extrair o potencial dos pokémons como pode extrair ao máximo. Hum, graças ao vínculo com os treinadores ou através de um outro método. Hum, eu queria testar minha teoria em combate com você. E concede essa honra. Vamos lá, né, velho? Oh! Bote! Tu não queria batalhar. Tá, eu acho que a gente tem que ir atrás dele, né? Ele quer batalhar, mas pra lá. Lá pra trás. Lá pra trás. Tá, vamos lá. Tá, eu já mostrei pra vocês onde é que pega o... Ah, tá, mais uma coisa. Quando eu saí aqui pela primeira vez, aquela Bianca me parou, né? Ela me deu esse item aqui, ó. Esqueci de falar pra vocês. Cadê... Cadê o item... Aqui, né? Esse item aqui, ó. Onde você consegue achar itens ocultos, né? Em cada área que você... Passa. Assim, ó. Ó. Tá ali. Aparecendo na outra tela, né? Lá, quando aparecer um item oculto, ela vai me avisar. Opa! O que é, Clarence? Eu estava te esperando. Por acaso, não tem curiosidade de saber o que tem atrás de mim? Não. Não quero saber. Isto aqui não são rochas. Sim, uns pokémons chamados Kustlen. Observa com atenção. Cadê? Cadê? Uso esse dispositivo que eu desenvolvi para estimular os pokémons. Cadê o dispositivo? Que? 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 Rapá. E não é que é? E é? Estes Kustlen estavam ali parados com uma rocha, todos encostados e completamente exaustos. Hum. Sabe? A equipe Plasma disse que devemos reconhecer o potencial dos pokémons e libertá-los dos seres humanos. Pois eu não estou em absoluto de acordo. Pois bem, são os humanos que devem extrair todo o potencial que escondem os pokémons. Agora sim, né? Resolveu lutar o cara. E tem dois pokémons aí, né? Vamos ver que tipo de pokémon ele tem. Beleza, olha quem está na frente. Não poderia ser melhor, né? Não poderia ter sido o mais conveniente. Beleza. Ai, não, velho. Não faz isso comigo. Aliás, com o meu Growlite, né? Olha. No vale. É roubo isso. Está roubando. Olha só, ele tem resistência. Sapeca. Mais uma adentada. Ai, faísca. Droga. Ah. Yaku. Foi derrotado? Ótimo. Ah, tá. Eu sempre quis usar esse pokémon aí, mas eu já estou usando o Magnemite, né, cara? Então eu vou continuar com o Magnemite, com o nosso Magneto. Natsu. Natsu. Não. Tá, só mais uma. Só que o Natsu está nas últimas, né, cara? Eu não quero que ele seja derrotado. Ah, deixa eu ver. Hero Man. Hora de aparecer. Hero Man. Carga. Carga. Tá. Tu se encarga e eu te dou um repouso. É muito eficaz. Hero Man. Subiu para o nível 18. Natsu, para o nível 22. Você derrotou o Clorance. Ótimo. Ah, yeah! Natsu. Hero Man vai evoluir. Natsu. Tá, Hero Man. Hero Man. Parabéns. Parabéns. Ele evoluiu para o Lucario. Ótimo. 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 É igual os líderes de ginásio de todo o mundo. Ou os membros da Elite dos Quatros. E o campeão da Liga Pokémon. Você extrai a força dos teus pokémons. Porque os trata com todo afeto. E os enche de atenções. Esse é o tipo de pessoa que parece. Eu estou profundamente agradecido. Te peço que aceite este mimo. Como mostra do meu reconhecimento. O Nilu ganhou proteína. Ah, valeu. Valeu. Obrigado. Que raiva. Tá branca pra ver que fica com raiva. Se pudéssemos falar com os pokémons para chegar a extrair todo o seu potencial. Mas seria absurdo pensar que existe uma pessoa capaz disso. Bem, o Nilu. Até mais ver. Vai. 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 Maluco. Maluco. Esse maluco. Tá. Pra cá. Eu já tinha vindo, né? Mas eu quero mostrar algo pra vocês. Não? Pera aí. Quero tirar a bike, né? Beleza. Aqui eu encontrei alguns pokémons. Não é pra cá que o Ita está falando. Aqui você consegue encontrar uma água mística numa pokebola. Isso que eu queria mostrar. Eu já lutei com esses carinha. E o Ita que ele está apontando é lá pro outro lado. Aqui não tem Ita. Aqui você consegue achar uns pokémons bem bacana. Ah, o Ita está por aqui. Mas lá do outro lado, né? Olha essa cidade. Muito legal. Ah, tá. Tem uma coisa legal aqui. Vamos lutando com essas carinhas. Mas vamos pulando as batalhas. Caramba. Esse cara aqui me deixou com... Derrotou dois dos meus pokémons. Um nojento, velho. Olha só isso. É um nojento. Tá. Pra cá ele está mostrando um item. Mas é por aqui, né? Ah, tá. Eu posso usar repelente, né, cara? Esqueci disso. Repelente. Cadê você? Tá aqui. Tá. Agora vamos pôr aqui... O Ita e depois eu pego o Ita e tem mais esse carinha pra batalhar. Beleza. Vamos pegar logo o Ita que ele está mostrando aqui. Ele está perturbando a minha vida já. Pronto. Fragmento vermelho, né? Vamos ver se pode. Diz que ele estava pitando todo o tempo pra me pegar. Depois eu vou lá. Pera aí. Bora ver o que é isso. Opa! Vamos precisar disso. Cavar. Lembra onde está? Cavar. Vamos precisar. Tá, galera. Aqui eu estou gravando esse vídeo numa... Numa quinta-feira. E todas as quinta-feiras você... Sim. Todas as quinta-feiras, galera... Você consegue achar um Pokémon bem peculiar aqui. Olha, uma hiperporção. Tá vendo como é importante? Opa! Tem treinador aberto aqui. Vamos batalhar com todos. Já já eu volto. Beleza, galera. Já derrotei todos eles. Inclusive fui lá no centro Pokémon. Mas já me paralisaram aqui. Fizeram o festival. Ó, já está vendo aí, né? Está vendo o seu uruzinho aí? Você que tem vontade de ter ele na sua equipe, galera... É só vir aqui nas quinta-feiras... Que ele vai estar disponível aí para você capturá-lo. Ó, bem aqui tem mais um item. Pós-trela. Beleza, né? Tem mais item para cá. Vamos aproveitar que a gente derrotou... Todas essas carinhas aqui. Vamos pegando todos os itens. Não tem mais item nenhum. Beleza. E vamos já capturar essa... Não vou dizer belezura. Porque eu não achei ele nem um pouco bonitinho. Mas é bem forte. Bem fortinho. Está procurando fortaleza esse cara aqui. Yeah! Capturamos já o Pokémonzinho aí. Estrada Pokédex. Mandibus. Pokémon H. Junta ossos para fazer o seu ninho. Agarra a presa fraca nas suas garras. E transporta facilmente até o seu ninho. Yeah! Certamente. Não vou colocar pedido nele porque não irei usá-lo. Ele? Não! Beleza. Agora vamos sair daqui. Olá, toro! Pra cá! Olé, policial! Ah, repelente? Ainda vou usar? Sim. Não, não, não. Porque... Ou talvez sim, né? Que a gente viria pra essa parte do deserto aqui. Talvez a gente precisasse. Vamos entrar nessa casinha. Ver o que tem. Tem um carinha aqui com o Crocorock. Eu fui lá no centro Pokémon e tinha uma casa pra recuperar aqui. Ah, falar sério, velho. É só descobrir isso depois. Que maluco. Opa! E aí, garota? Hum, o castelo ancestral foi engolhido pelo deserto. Sua memória cairá no esquecimento algum dia. De alguma forma inesorável. E aí, é... Olha os carros passando. Esse Pokémon é demais, velho. Doido, né? Muito top, é da hora. Aqui tem um deserto, galera. Pra esse lado daqui tem esse deserto. Deixa eu ver. Batalha com vocês? Não, né? Tá. Combate... Um deserto ancestral. Tem vários treinadores lá, né? E aqui, a gente consegue a pedra de fogo, né? Justamente a pedra que a gente vai precisar pra evoluir o nosso Natsu. Para Arcanai. O que tem aqui? Prepare-se antes de explorar ele. Ah, tá bom. Vamos nos preparar como? Primeiro derrotando esta pequena aqui. Por quê, Runilu? Porque derrotando ela, a gente pode voltar aqui e sempre curar os nossos Pokémons com ela, né? Ah, tem uma pequena Clefa. Clefa, pequena Clefa. Não quero pequena Clefa. Tá. Certo, Natsu. Use a presa de fogo. Olha só. Quase que a gente consegue derrotá-la. Olha, tem a... A folha mágica, né? Folhagem mágica. Derrotada Clefa. Bem fácil derrotar essa enfermeira Joy, hein? Recupera a minha equipe. Tá, eu quero mostrar para vocês os itens. Não vou mostrar as batalhas. E as batalhas que eu for... Que eu for encontrando, eu vou desviando. Ou eu vou passando, né? Vou cortando. Eu quero mostrar os itens que tem nessa área aqui para vocês. Olha aqui. Fragmento verde. Ótimo. E acho que não dá para desviar que vai ser obrigado a batalhar, né? E o... Corto. Outro item. Fragmento azul. A gente pega esse outro item oculto que está aparecendo aí. Na volta. Opa! Vamos pegar esse aqui. Fragmento vermelho. E para cá. Tem um carinha aqui que não vai dar para... Para a gente desviar dele. Não vai dar. Tem que batalhar. Beleza. Já derrotei ele. Agora vamos pegar aqui a nossa pedra de fogo. Pedra de fogo. Você que não sabe onde fica, está aí. Fica a dica. E aqui você consegue também... Mortis. Eita! É bom vir nesse deserto, velho. Bom. Bom demais mesmo. É muito bom. Você vir nesse deserto é bom. Mas, Pokémon selvagem. Beleza. Já coloquei super repelente. Não vamos encontrar Pokémon selvagem. Pepita. Pepita também é bom. Ui! Quase que ela me viu. Essa aqui vai me ver. Não viu. Ótimo. Cadê? Opa. Vamos pegar logo essa Pokébola aqui. Pokébolita. Bonita. Chica uma coração. Ótimo. Bem por aqui. Aqui. Gema. Terra. Beleza. Vamos descer aqui. Opa. Tem mais uma coisa. Espera aqui. Claro que sim, né? Descer. Eu estou indo bem em cima, né? Super repel. Olha. Que conveniente. Vamos descer aqui. Ver o que tem. Tá. Pra cá, galera. Você vai vindo, andando assim, devagarinho, sem correr. De boa. Batalha com esse carinha aqui. Beleza. Derrotando ele é só descer pra cá. Tem essa outra treinadora. Você derrota ela. Beleza. Depois de derrotar ela, é só vir aqui pegar... Tumba roxa. Ótimo. A gente ainda não ensinou cavar pra nossa equipe. Espera aí que tem mais um item pra você pegar aqui. É só se jogar aqui nessa areia. É uma fentiça. Eu estou caindo. Não se preocupe que é propositalmente pra pegar mais uma escama-coração. Te recomendo pegar bastante escama-coração. Vamos sair daqui, nessa caverna? Vai. Beleza. Show de bola. E aqui, galera. A gente conseguiu passar esse deserto. Já tem um carinha impedindo a gente de continuar. Mas eu vou me despedindo de vocês por aqui. Esse vídeo não ficar muito longo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Um abraço do Rui e do Play. Fui, família Play. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL